Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e é news mesmo, né? Estamos aqui pra atualização do que tá acontecendo no MTN, a temporada está iniciada e os times já estão formados para 2024 e a gente vai trazer justamente isso agora pra vocês, tá? Tivemos nesse final de semana aí que passou, inclusive os atletas estreando nas suas equipes novas e alguns nas antigas, né? Então a gente vai trazer aí um resumo disso, então não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comenta aí o que você achou aí, quem vai levar o brasileiro tanto no feminino quanto no masculino, já que temos a aposentadoria do Henrique Avancini então o Henrique Avancini vai passar a camisa de campeão brasileiro pra algum atleta quem será que leva? Zé Gabriel, o Langalinski, o Nicolas Machado, temos aí uma variedade de bons competidores pra levar essa camisa, tá? E no feminino também teremos uma boa disputa aí entre as meninas, então não se esquece também de compartilhar com o amigo, bora com nós mais um resumão pra vocês aí do que tá acontecendo nesse início de temporada Bom, trazer atualizações aí, tivemos aí o Mário Couto na Corratec, tivemos aí a Jiu 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 na Trek, né? Na Trek Internacional, não a Trek Nacional, apesar dela ter o apoio da Trek Nacional, né? Tivemos aí o Ben 10 na Sense, tivemos aí, agora sim a Estília já confirmada numa equipe, né? Tá na Estilo Aventura, é uma loja, né? Que ela já tinha parceria, enfim, então ela vai correr de Trek, de Bike Trek, mas pela loja Estilo Aventura, né? Ainda não temos, né? Geralmente quando a gente solta esse tipo de vídeo, o atleta anuncia, então vamos ver se a Karen hoje anuncia alguma coisa, porque a Karen ainda não anunciou a equipe, a Karen esteve em negociações aí com a Sense, né? Para correr pela Sense, só que não chegaram a um denominador comum e a Karen não vai correr na Sense, a não ser que tenha mudado tudo que a gente tá sabendo aí, mas a Sense encerrou negociações com a Karen e provavelmente a Karen vai por alguma loja, tá? Ela já tá treinando inclusive com a bike de qual ela vai correr, mas a gente ainda não sabe qual, beleza? Então esperamos que a Karen vá por alguma loja assim como a Essilha. Isso foi o que aconteceu, a gente já tem vários vídeos falando sobre isso aqui, vou deixar aqui alguns no card aqui em cima para vocês se atualizarem com esses vídeos, já que a gente tem para falar aqui sobre a estreia desses atletas no final de semana, bora lá. Então tivemos a permanência do Zé Gabriel na Ode, a Raíssa também permanece na Ode, a Ode praticamente não mexeu o time, creio que o Lázaro, o Lazinho saiu, né? Foi para outra equipe aí, mas o time principal aí com o Edu Marcondes, Zé Gabriel e a Raíssa Gulão permanecem os mesmos, então lá hoje houve poucas mudanças aí, tá? A Sense trouxe o Nicolas Machado, né? Para o lugar do Luiz Cocuzzi, né? O Luiz Cocuzzi foi para o Dax e permaneceu aí em negociações com a Karen e não fechou. Então a Sense perdeu a Gil Gil e o Luiz Cocuzzi trouxe aí o Nicolas Machado aí para fazer companhia tanto com o Leozinho quanto para o Rubinho. Então a Sense vai apenas com o time masculino aí, não tem nenhuma menina envolvida no projeto da Sense, já que a Marcela também saiu da Sense. E por falar em Marcela, é outra que a gente também não tem a equipe confirmada, tá? A Marcela está em negociações aí, não sabemos para onde ela vai, mas creio que também vai ser algum tipo de loja que ela tem parceria que vai emprestar as bikes aí para ela correr no ano 2024, nada concreto sobre a Marcela Lima, beleza? Então o Sense está aí com o seu time masculino e a Aldax anunciou aí um pacotão, né? A Aldax foi a equipe que mais mexeu, já que ela perdeu o Guilherme Miller por anti-drop, né? O Guilherme Miller está suspento pela UCI, resolveu recorrer, então vai para o lado ali e não quis permanecer na Aldax, pelo que a gente sabe. Então a Aldax trouxe um pacotão de reforços aí, já que perdeu a Karen, o Guilherme Miller e o Nicolas Machado, né? Então trouxe aí o Luiz Cocuzzi, o Christian Lazare e o Otávio Queiroz, além de subir a Ana Laura da Houston para a Aldax, né? Então a Aldax trouxe aí um pacotão de reforços aí, né? Contando com Christian Lazare, Luiz Cocuzzi e o Tavinho, beleza? Além da Ana Laura que saiu da Houston, que é uma perna da Aldax e veio para o time principal aí para reforçar o time feminino aí, ainda no Sub-23 a Ana Laura, beleza? Então o time Aldax aí foi que mais sofreu alterações. O time Houston, que é uma perna, por isso que a gente está dizendo que sofreu várias alterações, o time Houston é uma perna da Aldax, né? Que está com a sua principal atleta, justamente a Letícia Cândido, né? E tinha a Ana Laura também no time. Aldax reformulou também o time Houston, tá? E deu chances a atletas mais novos, eu achei bem interessante isso aí. Vamos falar sobre quem reforça esse time da Houston. O time reforçado principalmente pelas mulheres, né? Eu falei que a estrela principal aí do time é a Letícia Cândido, trouxe a Luisa Cocuzzi junto com o Cocuzzi, ou seja, a Luisa Cocuzzi vai estar correndo por uma equipe aí. A Luisa Cocuzzi se destacou aí pelo La Cocuzzi, né? Que era o time da família Cocuzzi, né? Então ela andou se destacando aí e agora vai correr com o time principal aí, né? Um time principal com apoio, né? Então vamos ver se a Luisa consegue se destacar ainda mais, né? É um atleta que, como eu falei, se destacou muito aí em certos momentos, então com o apoio da equipe talvez aí seja o trampolim para a Luisa Cocuzzi aí também alçar voos mais longos, tá? Além da Letícia Cândido e da Luisa Cocuzzi, trouxe a Milene Donato, né? A Mimi aí que a gente tem uma certa intimidade, a gente conviveu aí no ano passado com a Milene, né? Ela é um atleta de dupla cidadania, o pai dela é boliviano, né? E a mãe dela é brasileira, então ela chegou a correr pela Bolívia, só que lá não tem um mountain bike muito apurado e ela acabou vindo para o Brasil e aí se destacando em algumas corridas aí, tá? Então a aposta da Houston na Milene é muito legal, então muito boa sorte aí para a Milene, para que ela possa aí alçar, assim como a Luisa Cocuzzi, voos mais altos aí, beleza? Então esse é o time Houston. Então Gustavo Xavier permanece aí na Specialized BR, né? O Alex Malacarne permanece na Trinity também, apoiado pela Specialized, tá? E realmente só temos aí uma incógnita com a Karen e com a Marcela Lima aí para os brasileiros que estão iniciando a temporada, beleza? Então bora lá falar do que aconteceu no Chile, né? Tivemos atleta brasileiro subindo no pódio, tanto no feminino quanto no masculino e também no que aconteceu aqui dentro do Brasil com atleta estreando nas suas novas equipes. Bora lá! Então tivemos em Valdívia no Chile, né? A Copa Internacional lá que já é uma tradição, né? Tivemos essa Copa também ano passado, inclusive os brasileiros costumam ir nessa prova. Então tivemos aí no masculino Gustavo Xavier, Alex Malacarne e José Gabriel participando do XCO. O José Gabriel não participou do XCC, que teve aí o vencedor com o Martin Vidalgo. O Martin Vidalgo tomou conta, né? Tanto correndo em casa, então tomou conta tanto do XCC quanto do XCO. Então Vidalgo em primeiro, Gustavo Xavier em segundo, grande prova do Gustavo aí e o Alex Malacarne em terceiro, os três primeiros aí, os dois brasileiros no pódio, tá? Então Vidalgo, Gustavo Xavier e Alex Malacarne. O Zé não correu o XCC decidindo apostar todas as suas fichas no XCO. Então tivemos a brasileira Ecilia Najara estreando pela Estilo Aventura, né? Sua equipe estreando com a Trek. Então a Ecilia Najara disputou também a Copa Internacional em Valdívia no Chile e tivemos bons resultados da Ecilia. Tanto o Zé como a Ecilia, né? Se juntando a essa dupla aí, a Raíssa participaram ano passado dessa prova, tá? A Raíssa não sei porque não participou esse ano, mas a Ecilia sim, tá? Então a Ecilia segunda colocada perdendo justamente para a dona da casa, a Catalina Vidalgo, irmã do Marte Vidalgo, tá? Então Catalina Vidalgo em primeiro, Ecilia Najara em segundo no Short Track. Então tivemos a Mexicana em terceiro para completar o pódio aí, mas nenhuma brasileira também, além da Ecilia, disputou a Copa Internacional no Chile. Vamos falar do XCO, que aí sim tivemos Zé Gabriel disputando e, para mim, é um dos atletas favoritos a levar a camisa de campeão brasileiro esse ano. Vamos saber como o Zé se saiu no Chile. Eu já dei spoiler de que o Vidalgo ganhou o XCO também, então vocês já sabem que o Vidalgo venceu o Zé Gabriel na disputa do XCO, tá? O Zé Gabriel em segundo, quase aí um minuto aí de diferença do Vidalgo para o Zé. Porém, eu gostei bastante do que o Zé falou no Instagram, né? Falou que no segundo colocado foi bem demais, né? E que ele disputou nada mais, nada menos com o Martim Vidalgo, atleta aí que se destacou e se destaca na Copa do Mundo aí internacional, tá? Então, eu também achei bem bom demais o resultado do Zé. Começando a temporada aí, né? O Zé tá voando, né? Vai começar mais uma temporada voando e vamos esperar aí a disputa do decorrer do ano para saber o que o Zé Gabriel vai apresentar para nós aí nesse ano, tá? Aposto muito no Zé Gabriel para levar a camisa de campeão brasileiro e representar o Brasil nas Olimpíadas, tá? Visando que com a aposentadoria do Henrique Evancini, o primeiro atleta aí que tá para se classificar para as Olimpíadas é o Zé Gabriel. Infelizmente o Brasil não vai levar dois atletas apenas um para Paris e provavelmente aí a disputa entre o Zé Gabriel e o Langalinski por enquanto tá dando o Zé Gabriel, beleza? Boa prova do Zé em Valdívia aí. Terceira posição para o Alex Malacarne também, terceira no XCC, né? Alex Malacarne também vem uma escadinha aí e esses meninos aí, tanto o Alex quanto o Gustavo, a gente espera muito deles e eu acho que vai vir resultado desses meninos aí, tá? Ainda correndo na sub-23, né? Mas vamos esperar aí porque vai ter bom resultado desses meninos aí para o Brasil, tanto o Malacarne quanto o Gustavo Xavier. O Gustavo Xavier no XCO terminou na nona posição, beleza? Falar da Exília aí que correu o XCO também. Assim como o XCC, Catalina Vidal e venceu o XCO também no feminino, seguido da Exília Najari aí, dois minutos de diferença da Catalina para a Exília. Terceira posição não ficou com a Mexicana, a Mexicana que foi terceira no XCC, ficando com a Chilena. Outra Chilena que correu em casa, a Iarela Gonzalez na terceira posição, beleza? Então ficando aí a Exília aí com 40 pontos da OCI, então a Exília também tá batalhando para a Olimpíadas, disputando a OCI aí, então querendo pontuar mais, beleza? Então esse aí foi Valdívia no Chile, os atletas que correram em Valdívia. Tivemos aqui no Brasil também atletas estreando em Onça do Pitanguinho, uma prova já tradicional aí que os atletas comparecem e vamos falar aí do que deu nessa prova. Em Onça do Pitanguinho tivemos aí a 29ª Intercity de mountain bike com grandes atletas aí participando e estreando por suas equipes. Mário Couto na Corratec, Nicolas Machado na Sense, tá? Tivemos também aí Neto Lobo, tivemos Rubinho, tivemos o Bro participando também, então vamos falar aí de como aconteceu e qual foi o pódio aí para esses atletas que estrearam nas suas respectivas equipes, beleza? Então tivemos aí a estreia do Nicolas Machado e do Mário Couto com o pódio, tá? O pódio foram dez participantes, tivemos aí a vitória do Neto Lobo, né? Seguido do Carlos Alberto da Colle, tá? E do Nicolas Machado aí fechando o top 3, Nicolas Machado que estreou pela sempre. Top 4, companheiro de equipe de Lucas Machado, o veterano Rubinho, né? Rubens Donizete em quarto colocado. Quinto para Rafael Catalão e aí sim vem o Mário Couto na sexta posição. Então, bem interessante aí, estreia de campeonato aí que fizeram tanto o Nicolas quanto o Rubinho, quanto o Carlos Alberto e o Neto Lobo aí, além do Mário Couto, beleza? Então é isso de que a gente tem aí de novidades, de estreias para a temporada 2024. Não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí o que é que você achou, comenta se faltou falar de alguém aí e não esquece de compartilhar com o amigo. Tá começando a temporada e vem mais novidades aí. Segunda prova aí que tá vindo aí é justamente o circuito do Nicolas Machado de Mountain Bike que acontecerá em patrocínio e a gente vai estar presente lá para trazer para vocês essa prova, beleza? Então fico por aqui e até a próxima. Tchau, povo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!